No Sofá, oferecimento Darf Cabeleireiros, estilo e glamour. Terceiro e último bloco desse 31 de agosto, programa especial no canal 15, o canal da gente. De volta com o prefeito Odelmo Leão Carneiro. Prefeito, essa parte aqui do seu gabinete, atrás da sua mesa, né? A gente nota parte de família, o lado pessoal, a sua crença. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui e mostrar para o telespectador. Vamos lá. Bom, essa aqui é uma galeria de fotos. É verdade, é pequena, porque se eu fosse colocar todas as fotos aqui, não ia caber. Essa aqui todo mundo conhece, né? É o governador Aécio Neves, meu amigo pessoal. Essa aqui é a minha neta, a Larissa. Aquela ali é a Mumu. Essa aqui é a minha filha Maria Ilda. E essa é a minha filha Andréia com a sua filha Laura. Peraí, prefeito, vamos perguntar. Essa aqui é a Mumu. Quem que é a Mumu? Mumu é minha esposa Ana Paula. É o apelido que o senhor dá para ela? É o apelido que eu dou para ela. E aqui na galeria de cima, são alguns presentes que eu ganho de crianças. Então pode observar. É clicuado, foi pintado por crianças. Então, portanto, agora esse aqui está triste, né? É o lanterna do... O senhor é tricolor também? Vou falar para o meu pai ligar para o senhor e chorar junto. Eu estou segurando a lanterna. Portanto, é isso. Eu acho que são coisas que tocam na gente, são coisas íntimas, pessoais, né? E aqui, essa aqui, a coisa que na minha vida é a primeira coisa, é Deus. Eu, inclusive, todas as manhãs, antes de sair da minha casa, eu faço minhas orações, peço a Deus que proteja a nossa cidade, o nosso povo, que nos proteja dos males do mundo e que me ajude a ser um bom prefeito para a cidade de Uberlândia. Portanto, aqui é tudo. Aqui é o princípio da vida, aqui é a vida, aqui é o grande significado de todos nós. E essa aqui é a Nossa Senhora dos Atadores dos Nossos. Portanto, é um momento, assim, muito pessoal, além das minhas orações da minha casa, quando eu faço, quando eu chego no gabinete, eu faço aqui também as minhas orações. Aí eu começo o meu dia. Portanto, é uma maneira que eu tenho e que eu não abro mão disso nunca. A gente vê também o São Francisco de Assis, né? A Nossa Senhora Aparecida. Todas estão aqui, São Francisco de Assis, enfim. Eu acho que é uma maneira que você tem, é o respeito que eu tenho a Deus, o respeito que eu tenho a minha religião e as outras religiões também. Cada um com a sua fé. Agora, o que não pode deixar de ter é a fé. Portanto, isso é muito importante na vida de todos nós. É verdade. Desse outro lado aqui, cuidado aí, Júnior, a gente vê homenagens recebidas pelo senhor, né? É, a mim, a Prefeitura de Uberlândia, esse aqui é o prêmio Juscelino Kubitschek como administração padrão, enfim. São todas conquistas da nossa cidade que a gente guarda aqui com muito carinho, porque isso reflete tudo que é Uberlândia. E, portanto, eu acho que isso aqui é o povo de Uberlândia, não é o prefeito. O prefeito é um representante do nosso povo, eu volto a insistir. Todas as coisas boas na nossa cidade, os indicadores que Uberlândia hoje recebe, porque você mede uma administração pelos indicadores. Não são coisas do prefeito, são coisas do povo de Uberlândia e da cidade de Uberlândia. Bom, você vai ficar com mais cenas aí, tem mais um, esse finalzinho aí, Júnior? Mostra aí, por favor, Júnior. Esse aqui são os dois prêmios da melhor merenda escolar do Brasil. Então, isso são coisas importantíssimas. Então, eu acho que é um prêmio da cidade de Uberlândia e que nós temos que ter toda uma satisfação de tê-los aqui. Por exemplo, esse aqui é um troféu também que nós ganhamos, é o título também sobre o ensino público da nossa cidade. Então, eu acho que são todos esses aqui troféus que não pertencem ao prefeito, mas sim pertencem ao povo de Uberlândia e à nossa cidade. Bom, eu quero terminar só dizendo uma coisa, que como o senhor disse ali, que são poucas fotos, se fossem colocar todas, ia ter que ter um espaço muito grande. Em relação à crença, também tem muito mais santo para colocar ali e aos troféus também tem muito mais, não é? Não, eu guardo aqui alguns deles e nós temos uma galeria toda especial, porque eu volto a dizer, o prêmio não é do prefeito, o prêmio é do povo de Uberlândia e da cidade de Uberlândia. Então, esses indicadores que eu já mencionei, o melhor saneamento de Minas, o segundo do Brasil, a melhor merenda escolar, a melhor gestão do programa Anniar, que é o aleitamento materno, o menor índice de mortalidade infantil do Brasil, reduzimos agora a gravidez na adolescência. Então, são coisas que não pertencem ao prefeito, pertencem à cidade de Uberlândia. Então, por isso que eu digo, além dos indicadores econômicos de hoje, nós podemos olhar e dizer assim, caminhamos, os indicadores sociais são os mais importantes e eles estão conquistados para o povo de Uberlândia. Prefeito, eu só tenho a agradecer ao senhor, dizer da minha admiração, o meu respeito e espero que o senhor continue nessa carreira política brilhante, não só aqui em Uberlândia, mas em todo o território nacional. E para terminar, a sua mensagem para o povo de Uberlândia, nesse momento especial, o dia do aniversário da cidade. Mais uma vez eu quero agradecer a você, Uguinei, esse programa maravilhoso. É um prazer estar aqui com você, tantas vezes quando for necessário eu estou à disposição. Cumprimentar a nossa cidade pelo seu aniversário e principalmente o nosso povo. Parabéns, povo de Uberlândia. Parabéns a vocês. Parabéns por tudo que vocês têm feito pela nossa cidade. E o prefeito agradece a maneira gentil, a maneira simpática, o apoio recebido durante esses quase cinco anos como prefeito da nossa cidade. Porque se não fosse o nosso povo, certamente nada disso teria acontecido. Portanto, parabéns Uberlândia. Parabéns povo de Uberlândia. E obrigado a você pela audiência. Canal 15, o canal da gente. O importante é ver você aqui. Uberlândia. 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 Joia da minha festa. Uberlândia. Uberlândia. Tua beleza merosa. Os teus jardins formosos são toda a minha adoração. Uberlândia. Grupos e faculdades. Bolinhas e vidornas. Tua marcha é principal. Teu progresso. Estuda trabalhar. Na universidade. De cidade industrial. Uberlândia. Terra gentil que se pus. Uberlândia. Uberlândia. Joia da minha festa. Uberlândia. Tua beleza merosa. Os teus jardins formosos são toda a minha adoração. Você assistiu No Sofá. Oferecimento Dark Cabeleireiros. Estilo e glamour.